As pessoas nos rotulam Com a última coisa famosa que a gente fez Então a última coisa famosa que a gente fez A gente vira Para o grande público Expert naquele assunto Mesmo que não seja Por exemplo Eu não sou expert em MPB Não é É de longe a música que eu mais ouvi na vida De longe Se você me perguntar Meia dúzia de músicas do Chico Buarque Eu não sei te dizer Porque não é a música que eu mais ouvi na vida Mas o grande público Por eu ter feito muitos discos do Djavan Acha que eu sou o maior Em MPB Que tem no país Eu entendo tudo de MPB e não é o caso Entendeu Então a gente Quando eu fiz Eu muito novo tive a Benção de fazer um disco do Ray Charles Como você deve ter visto Sim E quando eu fiz My World É um disco fenomenal Esse disco é fora de série O disco já era fora de série Antes de eu fazer Não estou jogando porquê Eu entrei no disco já iniciado E foi uma grande escola Eu tinha 18 para 19 anos Nesse disco E foi uma faculdade Esse disco Caramba 18, 19 anos Trabalho com o Ray Charles Mas você chegou Você estava só Em termos assim Na parte pós-produção Ou você chegou até A interface com ele mesmo? Não Ninguém Nem o produtor Que Um dos maiores nomes Da produção Da história O produtor Chama Richard Perry Produziu hits Dos anos 60 June Pointer Da Pointer Sisters Motown Barbra Streisand O cara Assim É o maior produtor Com O maior número O produtor Com o maior número De hit singles Músicas famosas Com artistas diferentes Então quando eu fui Trabalhar com o Ray Charles Eu não Que é O maior rei de todos Do R&B Eu não entendia Nada de R&B Passei a entender A situação Onde você está O momento que você está vendo O que você tem a oferecer Naquele momento Com quem você encontra Cruza pelo caminho Te leva a fazer Determinados trabalhos Nem sempre O mercado Vai pegar O melhor cara Do R&B Ou da MPB Para fazer aquele trabalho Você está ali Você resolveu o problema Do artista Sim, claro Teve uma sinergia boa E você acaba entrando Naquele projeto Entendeu? Mesmo que você não seja O expert daquele assunto Você é o expert Que resolve o problema dele Naquele momento Sim A indústria de entretenimento No geral É muito For lack of a better word Nepotista nesse sentido Se trabalha muito Com as pessoas Que estão assim Em volta Com as pessoas Que estão Que entendem O que está acontecendo Ou que você já trabalhou Antes E às vezes É até propositalmente Tipo Para não ter mais um nome Batido Claro Com as informações conhecidas Você traz alguém Com informações diferentes Do costume Daquele projeto E aí que acontece A soma Aí que acontece O novo disco Vamos dizer assim O novo resultado Por que eu estou falando Por que eu estou falando isso Estão distante De responder a sua pergunta Porque Quando eu fui trabalhar Com o Djavan Eu não trabalhava Eu fui trabalhar com o Djavan Para fazer A música Do Rei do Gado Que precisava ir para a novela Com urgência Quando eu trabalhei Nessa música com ele Ele gostou Das gravações Que a gente fez E me perguntou Se eu podia Ficar mais uma música E eventualmente Ficar o resto do disco Estou chegando Na resposta Ao chegar no final Do disco Não Durante todo o processo Do disco Era super engraçado Que ele toda hora Falava assim Você já foi A Paris Não, não Nunca fui a Paris Você tem que ir a Paris Você vai adorar a Paris Mas O que eu iria fazer em Paris Eu Eu já estava te preparando Eu tinha 23 anos Eu não estava pensando Em a Paris Tomar um café Entendeu Eu estava em outra Eu estava gravando Quando a gente fica mais velho E com o tempo Quando Calha de você ter Tempo e dinheiro Ao mesmo tempo Normalmente Você tem um ou outro Isso nunca aconteceu Com mim É Normalmente Você tem um ou outro Mas Quando você Ao menos acha Que tem os dois Você pega E vai para Paris É isso que se faz Quando tem isso aí Vai me dando as dicas Depois você manda Um whatsapp Uma lista Porque a única vez Que eu fui a Paris Eu fui mixar show Eu não fui tomar café com leite Por acaso Tomei café com leite Já que eu estava lá Aí Ele Toda hora perguntava Todo dia perguntava Ah Você já foi A A Inglaterra A Londres Não Nunca fui a Londres Ah Você tem que ir a Londres Comigo Você vai adorar Aí eu me perguntava Que loucura Por que ele Por que ele pergunta Essas coisas Eu sabia que não era Porque eu não vivia Estava me dando mole E eu sabia Da elegância Da gentileza Da diversão Que está do lado Do Javan Ele é muito bacana Mas Para um desavisado Pareceria até Pedante Tipo Você já foi lá Você tem que ir lá Você tem que ir lá Sim 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 E o ir lá Não é tão próximo Você já foi conhecer Aquela sorveteria nova Que abriu no Barra Shopping Não é exatamente assim Todo dia ele perguntava Uma coisa diferente dessa E eu não entendia por que Chegando no final do disco Ele perguntou Bom Estou fechando a equipe Que vai fazer a turnê Comigo E eu gostaria de saber Se você vai Aí eu falei Eu vou aonde? A Paris? Aí ele falou Não Você vai fazer show comigo? Eu falo Javan Você está fazendo um convite Sem pé nem cabeça Eu não faço shows Eu nunca fiz show Eu fiz show Quando eu morava em Los Angeles De artistas conhecidos Em Barzinho Los Angeles tem muito isso Tipo mistura fina Mas como engenheiro Ou como tecladista? Como engenheiro Como engenheiro Bom Aí Ele falou Velho Eu queria saber Se você podia ir fazer show com a gente Pô Gostei tanto de trabalhar aqui com você Eu falei Não O que você está me convidando É igual pegar um Um piloto de Fórmula 1 E perguntar Se ele quer fazer o Paris Dakar Entendeu? Ele pilota bem Mas ele não sabe pilotar Uma moto no deserto Entendeu? É uma coisa completamente diferente Você mixar um show O equipamento é diferente As caixas de som são diferentes O sistema todo é diferente As mesas de som são diferentes É tudo diferente Mas aí ele gostou do seu trabalho E queria você mesmo Aí foi o checkmate Ele virou pra mim e falou assim Eu estou disposto Que você aprenda A fazer show Durante a minha turnê Se for pra você Que fera O som Que você me deu no estúdio Pô Que legal Aí eu olhei pra ele Esse cara é completamente louco O convite é uma honra Sem precedentes Porque é depositar muita confiança em mim Mas é muito risco O que ele está falando O que ele está falando